É hora do Adventures Chime Meu Deus, o que será que está acontecendo aqui nessa cena? Isso me lembra uma coisa, o Vecna Será que o Vecna vai aparecer na série? E será que o Iago vai ser sua primeira vítima? Ou a última? E o Iago, será que ele vai sobreviver? Não sei, hein? Vamos descobrir no próximo Adventures Chime Até a próxima Deixe seu like e se inscreva no canal